Oi, minhas estrelinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou aqui na loja Fabiola Pézzi e vim mostrar para vocês as novidades agora de Natal, Ano Novo. Olha que linda essas rasteirinhas. Está R$ 25,00 o atacado delas, tá bom? Gente, essa também é R$ 25,00 o atacado. Lembrando que é grade fechada, tá? Não pode mesclar. Será o mesmo modelo, só vai mudar as numerações. Essa também está na promoção. Acho que está de R$ 45,00. Nossa, tem cada papete linda, 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 linda aqui, gente. E assim, os modelos aqui é muito bom. Olha o valor do salto, R$ 65,00 o salto. Lembrando que é grade com 12,00. Eu amei esse. Está lindo com esses brilhos. Esses brilhos não saem não, tá, gente? O salto está R$ 65,00 o atacado. Lembrando que é com 12 pares. Aí você conta 12 vezes R$ 65,00, tá? Aí você tem que comprar a caixa com 12 pares iguais, mesma coisa. Só vai mudar a numeração. Mas vale muito a pena agora para Ano Novo. Esses brilhos estão vendendo muito. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Ah, eu posso contato. Gente, você que quer uma assessoria, tá? Porque muitas das vezes a loja não libera o telefone, o WhatsApp. Por quê? Final de ano, a demanda está muito grande. É por isso, gente. A demanda deles é grande. Para ficar respondendo no WhatsApp, atendendo o telefone. Então, assim, não dá. Então, você que mora fora daqui de São Paulo e quer comprar para você revender, gente, eles não atendem o telefone, tá bom? Então, assim, tem que alguém na loja comprar para você. E isso se chama uma assessoria, tá? E eu faço assessoria. Eu vou na loja, escolho os modelinhos, tudo do jeito que você quer. Fico na ligação com você, escolhendo todos os seus modelos, até finalizar tudo, tá? Então, assim, você que me acompanha aqui há muito tempo aqui no YouTube e quer uma assessoria, me chama aqui no meu Instagram, arroba, oficial, Vanuz Andrade, tá? Ou deixa aqui nos comentários, vai lá, que ainda tem um vaga ainda para essa semana. Para mim, está indo na loja fazendo as suas compras. Aproveita. Tem muita coisa boa e barata e na promoção. Então, assista esse vídeo até o final, deixa seu like, deixa um coraçãozinho para mim e me fala de onde vocês me assistem, tá bom? E é isso, vão assistindo aí o vídeo até o final. Muitas coisas eu consegui postar com preço, outras não dá, tá? Ai, não postou o vídeo com mais detalhes. Gente, a loja é cheia, os vendedores ficam atendendo, às vezes eu fico com medo de estar atrapalhando. Então, eu vou mostrando o que tem na loja, certo? Então, você que quer uma assessoria, só me chamar aqui que eu vou na loja e faço as suas compras para você. Olha que lindas essas papetes. As papetes estão saindo em R$50, tá, gente? Lembrando que é caixa com 12 pares. Olha essa, tá linda. As papetes estão saindo em R$50 aqui na loja Fabio Lopes. E é isso, vão assistindo o vídeo até o final, tá bom? Olha que linda essa. Qualquer uma dessas aí é R$50. Olha, eu tô apaixonada. Tem todas essas modelinhas na loja, tá vendo? Então, assista o vídeo, deixa o seu like e me chama aqui, tá bom? E é isso. Jesus abençoe você, sua casa, sua família com toda sorte de bens. Beijos. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.